Galerinha, olha o que essa moça achou dentro de uma pedrinha, galerinha. Vou começar a cavocar as pedras, porque, gente, se achar um cristal isso aí, será que é valioso? Será que dá pra ficar rico e milionário? É! Galerinha, bora de ASMR arrumando a geladeira. Essa pessoa comprou um carrinho inteiro só de coisas para a geladeira. É isso mesmo, galerinha. Como assim? Eu, às vezes, faço compra, mas não vem muita coisa de pôr na geladeira. É o básico, né? Olha lá, agora tô colocando ovo na bandeja. Incrível que essa bandeja de ovo aí, galerinha, nunca cabe os 30 ovos, nunca. O resto dos ovos tem que ficar no tapo, é jogado no canto, porque nunca cabe. Olha lá, agora vai colocar os todinhos ali. Gente, só coisas de geladeira. Vamos ver o que tem. Por enquanto, essas coisas aí eu compro também, que é o ovo todinho e um refrigerante, beleza. Mais todinho e se acute aí do Bob Sonja, uma delícia, né, galerinha? Agora aqui, gente, o presunto, beleza. A gente também compra pra pôr na geladeira. Só que aí ele tá pondo uns potinhos assim, fica bem mais organizado, né, galerinha? Que pena que esses potinhos é tão caro, aí a gente fica assim, ai, meu Deus, onde eu vou guardar de guarda? Qualquer tapo é redondo, estranho lá. Lá, maionese, ketchup, um monte de tempero ali, olha, legal. Agora refrigerante, suco, danone. Ah, que bem que por enquanto só tem coisas que eu gosto também. Danoninho. Mais leite. Ervilha. Ai, eu tinha ervilha, estragou, galera, porque ninguém come o negócio. Mais danone. Nossa, quanta mostarda pequenininha. Tempero dentro da geladeira. Essa foi a mais, viu? Esse tempero de galinha de sazão. Mas encheu a geladeira, né, isso é que importa. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau.